Patrocínio Anjos Colchões Olá, tudo bem? Se você precisa comprar roupas, aqui vai uma dica bacana. Nos dias 9 e 10 de setembro, a Dig for Fashion fará um grande bazar em Londrina. Haverá mais de 10 mil produtos à venda entre roupas, calçados, bolsas e acessórios. Os preços serão acessíveis. As roupas, por exemplo, terão um preço mínimo de R$ 5. Acesse o portal Bonde para mais informações. O Canadá é um dos países que estão na dianteira quando o assunto é identidade de gênero. A partir de hoje, qualquer cidadão pode escolher a opção sexo não específico na hora de emitir documentos oficiais como passaporte. Essa opção é para pessoas que não se identificam com o sexo masculino nem com o sexo feminino. Agora vamos para o Vaticano. Um jovem venezuelano chamado Dário Ramírez pediu a namorada em casamento durante uma audiência com o Papa Francisco. Tanto a namorada como o líder religioso foram pegos de surpresa e ficaram muito felizes com o acontecimento. No portal Bonde você confere um vídeo que mostra o momento exato desse pedido. Por hoje é só. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho